Bom gente, estamos aqui para contar o nosso dia a dia com essa pandemia, né Zé? Com certeza, né? Eu moro aqui em cima da caixa de Xaninha, quando é 4 da manhã eu desço para casa e já está acordado, dando de comer as 20 cabeças de galinha que a gente tem lá no quintal do Zé, né Zé? E também os porcos, tem 20 porcos e 5 bacurins, né? 20 porcos? É, lá no quintal do senhor e a gente dá comida, dá banho e Xaninha já está lá no pé do imbuzeiro tirando o zimbu para fazer a imbuzada para a Zé. Ô Bilo! Hã? Não é assim? E o jumento que nós temos aqui, nós temos 3 jumentos, que Zé também vai lá dar banho durante o dia e Chiquinho quando acorda 7 e meia já vai pinotar junto com os porcos, né Zé? Fala Zé! Pois é, o nosso dia a dia é assim, quando é meio dia e tem macaxeira que a gente tira do nosso quintal, feijão de corda, né? Mas é tudo isso mesmo que tira? É que nós temos no quintal aí, né? Tem, mas não é muito não, nossa? Não, não pode contar, mentira, nós temos que contar a verdade para o povo. E fora, sabe o que mais? Os cachorros, os gatos, nós temos, nós temos até passarinhos que vivem andando pelas casas assim, dentro de casa, para lá e para cá. Que passarinhos? Aqueles passarinhos que a gente está comendo arroz, eles ficam, aí nós jogamos um pouquinho, né? Quando é 3 horas da tarde. É, o cabelo ali é bem rodinho, senta ali e anda no quintal. Pois é, tem que falar a verdade do povo, não pode mentir. E também, quando é 4 horas da tarde, nós vamos lá para fora, né? Para ficar um pouquinho, esparecer a mente e aí Xaninha vai varrer o quintal. Aí, tem hora que os bodes começam a berrar, nós temos 100 cabeças de bode aqui no quintal. Quantas cabeças de bode? 100. 100 cabeças de bode? 100 cabeças de bode que a gente tem aqui no quintal de Xaninha. Nosso dia a dia é assim, é corrido, cuidando dos animais, né Zé? E aqui a gente está mandando esse vídeo para vocês, porque o nosso dia a dia é a nossa verdade, que não pode ter mentira. Mas que verdade? Acho que eu disse. Qual foi a verdade do que você disse aqui agora? Diz aí, Belu. Tudo! Que nós acordamos cedo, 4 da manhã, cria dos bichos, cuida dos bichos. Meu Deus! Não, não. Ó, Belu, até agora, tu só contou se mentira, Belu. Não, Zé, tu vai fazer isso comigo na frente do povo, não, né? Agora é da nossa. Você só contou, meu Deus do céu. Então, eu vou finalizar aqui, porque eu só... Finalizar mentindo. Não, a verdade é que eu vou ali comer um pedaço de pudim que Xaninha fez, junto com o cuscuz recheado, cheio de charco e tripa de boda, hein? Olha lá, Zé. Tá, Belu. Mas também você fez, eu queria fazer a vegada aqui agora. Não, a verdade é tudo isso. Então, o cuscuzinho com o cuscuzinho com boda assado. Não, guarda o cuscuzinho, não, guarda a nossa. Olha, gente, não acredito nada, não acredito em nada disso que ela disse. É tudo mentira, viu? E querendo que eu falasse a verdade aqui, de jeito nenhum, mentira dela, mentirosa, ó.